O que estão vendo? Bom dia, amiguinhas! Eu não mereço! E para os que não escutaram bem, Uker afirma que Du beijava sempre de língua. Porque ela me beijou de língua. Ela botou a língua. O quê? O que que é? O que? O que que é? Eu senti uma vibração ruim.